Música Na noite de quarta-feira os times jogaram pela terceira rodada do Gauchão, esta que havia sido adiada devido a tragédia em Santa Maria, salientando que o jogo entre Novo Hamburgo e Juventude já havia acontecido no dia 26 de janeiro e ficou no 0 a 0. Mas dos jogos que aconteceram esta semana, destaques para o Grêmio Internacional e, claro, para o São Luís. O jogo entre Pelotas e São Luís não podia ser melhor para o São Luís de Juí. Jogando no estádio Boca do Lobo pelo Gauchão, a equipe juiense venceu Pelotas por 1 a 0. Gol marcado por Washington aos 36 minutos da segunda etapa e garantiu de forma antecipada a classificação da Taça Piratini, o primeiro turno da competição. Com isso, o São Luís já está classificado para as quartas de final da Taça Piratini, também conhecido como fase mata-mata. Mais que uma vitória e a classificação para as quartas de final da Taça Piratini, o Inter pôde utilizar a vitória contra o Caxias para testar o gramado do estádio Centenário. Nos 2 a 0 que o time de Dunga aplicou na equipe Grenat, gols de Damião e D'Alessandro, o mau tempo e as poças de água que impediram a cadência da partida mostraram que o Inter deve se preocupar com a sequência de jogos na Serra. Três foram as figuras principais da goleada do Grêmio por 5 a 0 sobre o Santa Cruz na noite de quarta-feira no Estádio Olímpico. Atuando como ala no lado esquerdo, Guilherme Biteco se destacou pelas jogadas de armação, enquanto o William José desencantou de vez e marcou dois pelo tricolor. Já o argentino Bertoglio não sentiu ausência na lista da Copa Libertadores e fez outros dois gols pelo time gremista. O zagueiro Werley também deixou o seu com a facilidade para golear o Galo na quarta em rodada adiada do torneio por causa da tragédia em Santa Maria. O Grêmio voltou a respirar na Taça Piratini, primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Domingo, dia 17, a equipe de Juiz enfrenta o Passo Fundo fora de casa às 4 horas da tarde, na última rodada do primeiro turno. Desde que o técnico Paulo Porto assumiu São Luís, a equipe juiense ainda não perdeu no Gauchão. O time do técnico Dunga precisa de uma vitória contra o Cruzeiro no próximo domingo para garantir a primeira colocação geral, o que assegura o mando de campo até o final da Taça Piratini. O Grêmio precisa de uma vitória diante do Veranópolis na última rodada da primeira fase para a classificação do Grêmio às quartas de final do turno. E na Libertadores, o Grêmio começou mal sua campanha na fase de grupos da Copa Libertadores na noite de ontem, na Arena. O time perdeu por 2 a 1 para o chileno Uachipato pela primeira rodada do torneio. O time encontrou dificuldades para vencer a marcação adversária e sofreu dois gols. Barcos até diminuiu, mas o Tricolor não conseguiu reagir a tempo para obter o empate. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, na próxima quarta-feira, vai enfrentar o Fluminense fora de casa às 10 horas da noite, pela segunda rodada da competição. E um feriado que, mais uma vez, fez vítimas nas estradas do Estado. Gabriel Garcia está na BR-285, em frente à Polícia Rodoviária Federal, com os destaques de segurança pública e os números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal sobre autuações e acidentes aqui na região. Luana, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, este foi um feriado calmo. A PRF fiscalizou mais de mil veículos e autuou 311. Dessas autuações, 54 motoristas foram multados por excesso de velocidade, 50 por ultrapassagem indevida e 38 por embriaguez ao volante. Em relação aos acidentes, houve registro de seis. Com uma morte na BR-377, em Cruzalta, a vítima era um motoqueiro e uma pessoa ferida levemente. Outro dado é que 37 CNHs foram recolhidas. O trabalho para um feriado mais tranquilo e calmo aqui na região foi realizado de forma intensa. O chefe da PRF comentou sobre o trabalho neste feriado. A Polícia Rodoviária Federal, como um todo, no território nacional, teve a preocupação em fazer um trabalho direcionado, até em função da característica do evento, o carnaval, que já, digamos, traz a ideia de consumo de bebidas alcoólicas. Então, não deixando de cumprir com todas as prerrogativas da Polícia Rodoviária Federal, deu-se um enfoque maior e mais incisivo na questão da venda, não, do consumo de bebida alcoólica por parte dos motoristas. Agora uma notícia a título de comparação e curiosidade. No carnaval do ano passado, a décima delegacia da PRF aqui de Juiz registrou 12 acidentes com uma morte e oito feridos. Agora outras notícias que também movimentaram o feriado de carnaval. A mulher foi encontrada pela Brigada Militar sentada na beira da rodovia, na RS-522, na madrugada do início desta semana, após ser estuprada e roubada por um indivíduo que havia lhe dado carona. De acordo com o boletim de ocorrência, a Brigada Militar encaminhou-a até o Hospital de Caridade aqui de Juiz. Outras duas ocorrências também foram registradas na Brigada Militar. Foram dois assaltos envolvendo um jovem de 17 anos e dois homens. Não teve vítimas. Voltando a falar das rodovias, esta sexta-feira o trânsito está tranquilo aqui na rodovia. Para quem quer pegar a estrada, pode viajar com tranquilidade. A PRF estima que o trânsito vai continuar tranquilo pelas próximas horas. Resta saber agora se os motoristas vão enfrentar sol ou chuva para este final de semana. E aí, Priscila, os motoristas vão viajar com sol no final de semana? Olha, vai ser difícil, Gabriel. Amanhã o dia já amanhece com chuva, condição que deve permanecer aí durante todo o dia. A estimativa é que chovam cerca de 10 milímetros e as temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. O domingo também vem com muita chuva. Os períodos de nublado serão interrompidos por precipitações a qualquer hora. A previsão é de que chova 60 milímetros na região e as temperaturas ficam entre 20 e 33 graus. A próxima semana também inicia da mesma forma, tempo nublado e momentos de chuva na região. A previsão é de que chovam 5 milímetros. Somente pancadas fracas, então. As temperaturas ficam entre 21 e 29 graus. Esperamos que as previsões se confirmem e a chuva, de fato, caia abundante sobre a região, trazendo melhores chances de uma safra cheia para as culturas de soja, Luana. Obrigada, Priscila. Agora um assunto que interessa é quem tem filho pequeno. O material escolar. Você já comprou? E se comprou, pagou mais caro este ano? A gente foi até uma livraria para ver como está o movimento nesses dias que antecedem o início das aulas. Trabalho estendido nas livrarias. A lista de algumas escolas é longa e os pais têm trabalho dobrado. Aqueles que já compraram estão mais aliviados. Os que deixaram para a última hora podem encontrar preços ainda mais altos. Segundo pesquisa, o valor de uma mochila pode variar até 100 reais. Existem bastante incremento, detalhes, estão muito ricos em detalhes. Isso está encantando as crianças, os jovens e fazendo as mães abrirem o bolso também. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, os preços do material escolar pedido pelas escolas subiram em média mais de 8% em relação aos preços no ano passado. Os pais já sentem o efeito. A lista já não é mais a mesma. Muita coisa nova foi incrementada e os filhos exigem cada vez mais. Quando os filhos vêm junto com os pais, com certeza a opinião deles é que prevalece. Eles querem escolher capas, o que está mais na moda, o que está na mídia. Com certeza as crianças opinam bem mais que os pais. Eles que decidem na hora da compra. Antes de fechar a mochila com tudo dentro, é melhor pesquisar o melhor preço. Nós acreditamos que pesquisando, pechinchando, negociando, as famílias ainda conseguem comprar preços dos mesmos níveis dos anos anteriores. Comprando aquilo que efetivamente as famílias são capazes de, ao mesmo tempo satisfazer as necessidades dos filhos na escola, mas que eles consigam pagar no sentido de administrarem o seu orçamento familiar de forma consciente, de forma racional. A orientação do PROCON para os pais é que materiais de uso coletivo ou de expediente da instituição não devam ser comprados. Quem ainda não comprou o material deve se apressar. As livrarias estão com horários estendidos até as 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. A melhor orientação sempre é pesquisar os preços para não comprometer a renda da família neste início de ano. O Jornal das Seis volta na próxima semana. E fiquem com a reprise do nosso telejornalismo neste sábado. Boa noite. O Jornal das Seis volta na próxima semana.